Apareceu aí, ontem você desferiu uma facada na Raimunda Maria, por qual motivo? Não, ela que meteu primeiro em mim, eu botei a mão no meio, aí quando eu coloquei meu dedo, ou minha mão, aí caiu a faca dela, eu peguei, mas não foi porque eu quis não, não fiz aquilo por querer não. Por que toda essa confusão? Não foi eu não, foi ela que chegou, ela já chegou me agredindo. E sobre essa possível dívida? Dívida? 60 reais. Por que essa possível? De quem? Ela estava me devendo? Ela estava me devendo? Não, ela não me devia nada. Você que devia ela? Não, tinha um homem lá bebendo, e ela falou que eu que estava com o homem, sendo que eu tinha ido lá no bar, só que eu só tinha chegado, tinha feito um programa lá e tinha saído, e o homem ficou lá bebendo, eu furava o bigode de novo. Você agrediu na hora da facada, foi a preição, foi o problema, as costas? Foi não, foi não, eu só me defendi, mas nunca pensei em fazer uma coisa dessa. Maria, como você conseguiu essa faca? Essa faca estava com quem? Essa faca não estava comigo. Mas estava com quem? Você encontrou ela com? A faca. A faca. Oxente, ela estava com a faca. Ah, então você tomou a faca dela? Não, caiu no chão, acho que estava com ela, e eu peguei. Você morava na mesma casa dela, como é que era a convivência de vocês duas? Não, mas ela, não, nossa convivência era boa, eu nunca tinha, mas foi ela que me agrediu primeiro. Eu nunca fiz isso com ninguém na minha vida, nem brigar com ninguém, eu nunca briguei na minha vida. Após você ter desferido o golpe na vítima, você foi para onde? Eu não fui para lugar nenhum, eu fiquei lá na rua do campo mesmo, porque eu não sabia. Você tinha usado algum tipo de troca? Não, eu só bebi mesmo. Já foi presa alguma vez, Maria? Não, graças a Deus que não. Eu nunca nem briguei com ninguém, a minha primeira vez, mas eu não pensei em fazer isso com ninguém não. Está natural de onde? Barra do Coda. Barra do Coda. Maria, se tu pudesse voltar atrás, faria diferente? Com certeza, eu nunca pensei em fazer isso com ninguém. Hoje tu está arrependida por ter feito isso? Com certeza, muito antes de fazer, eu nunca nem pensei que eu ia fazer isso. Maria, você disse que é a primeira vez que tirou a vida de alguém, mas você fala isso com tanta naturalidade, chega até a sorrir. Por que, Maria? Porque eu, gente. É felicidade? Felicidade não. Porque felicidade, tirar a vida de uma pessoa não é felicidade para ninguém não. Está disposta a pagar pelo crime? Se for o caso, eu pago. Mas só que eu pague na índice de uma defesa, porque eu não fiz isso porque eu quis. Eu só me defendi, eu não ia fazer isso com ela. No momento que os populares me pegaram lá e me pegaram com o dedo. Eu não ia fugir, não. Você foi dentro com ela para o hospital lá? Você viu, chegou a ver ela? Não, não chegava a ver, não. Eu fui comer na hora, naquela hora. Maria, esse ferimento no dedo aí? Foi ela. Ela que me agrediu primeiro.